Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 5 mil cópias beleza galera além desse item tem esse item aqui que ficou fácil de pegar agora galera esse aqui era difícil tinha que chegar lá 10 mil moedas mas agora tá mais fácil então vou tá trazendo o vídeo dos dois que esse novo e esse aqui esse 5.000 esse é 100.000 galera esse aqui ainda tem mais de 90.000 aí 89.000 por aí ó porque é 100.000 cópias esse aqui para pegar eles são aqui galera eu vou entrar aqui vou explicar para vocês o que vocês tem que fazer beleza galera quem entrou ontem ganhou 3.500 moedas quem jogou ontem entendeu quem jogar hoje não vai ganhar beleza só tô explicando para vocês que eu entrei aqui com outra conta para ver entendeu mas não com a outra conta que eu entrei não tinha entrado ontem não ganhei como eu entrei com essa aqui ontem aqui para fazer o vídeo eu ganhei 3.500 moedas beleza o que que você tinha que fazer no seguinte você vinha aqui falar com esse cara aqui ó você falava com esse caranguejo aqui ó só que ontem eu não ganhei nada eu falei com ele aqui tá ó deixa eu falar aqui aqui para mostrar tenta aí galera quem entrou ontem aqui vai aqui fala com ele para ganhar esse apertava aqui ó aí ele ia te dar as moedas beleza ó ele me deu 3.500 moedas quando eu falei com ele aqui certo ó e aqui o item tá aqui galera ó o primeiro ficou por 3.500 moedas nem bem dizer quem entrou ontem galera vai ganhar o item agora beleza agora o outro item que saiu agora é level 10 certo level 10 e 10 mil moedas então você vai ter que jogar certo você vai ter que estar jogando o jogo para pegar ele esse aqui galera eu vou tá pegando agora porque eu ganhei as moedas beleza vou tá resgatando ele aqui agora certa eu já ganhei o item porque eu entrei ontem que entrou ontem galera entra no mapa agora fala com o caranguejo ali para você ganhar 3.500 moedas foi assim que eu ganhei eu ganhei na minha outra conta secundária e ganhei com essa aí eu peguei uma conta que eu não tinha jogado aqui entrei e não deu certo é só quem entrou ontem beleza então só vai ganhar o item aqui quem entrou ontem gente mas dá para ganhar beleza você vai conseguir ganhar o item galera se você jogar aqui os mini game tem os mini game aqui você joga e você ganha também só que quem jogou ontem já vai ganhar o item de boa beleza eu joguei ontem aqui e ganhei o item que que eu fiz ontem eu só joguei uma partida lá na minha outra conta nessa que também eu joguei uma para fazer o vídeo aí entrei agora aqui e falei com ele aí ele me deu o dinheiro aí só vim aqui comprei o item aí fui na outra conta para testar mesma coisa falei com ele me deu dinheiro comprei o item também na conta secundária aí eu tenho outra conta lá eu falei vou entrar com a conta que eu não joguei no jogo para ver falei com ele ele não me deu dinheiro então galera é só quem entrou ontem falou com ele aqui é jogou uma missão aqui pelo jeito né porque eu joguei uma missão aí é hoje eu falei com ele liberou ver aí galera mesmo que você não jogou se você entrou ontem entra aqui para ver se o item está liberado ali se ele vai te dar o dinheiro beleza aí você vem aqui compre o item agora isso aqui galera é level 10 beleza vai ter que chegar no level 10 e juntar 10 mil moedinha beleza joga aqui escolhe o jogo que você quer eu joguei se quer de sobreviver eu joguei isso aqui hoje também é um jogo lá tipo as pirâmide lá uns negócios lá você joga lá beleza esse daqui eu não joguei ainda então testa aí vai jogando aí ver qual que é mais fácil para vocês junto o dinheirinho e pega porque agora ficou fácil pegar a primeira a segunda ali vai demorar um pouco porque é level 10 beleza vou tá deixando o link dos dois itens aí para quem quiser pegar os itens e o link do mapa beleza galerinha galerinha beleza então é isso galera quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau